No capítulo anterior, a minha vista se embaralhou entre presente e passado, que até a minha pressão caiu. Só levantei porque o Miro tomou um capote enquanto tirava a onda da minha cara. No fim do dia, finalmente chegamos na Torre Aristóteles e eu pude reencontrar a doce querida Fifi. Depois de mais uma noite na selva, acordei em paz com o meu passado, sem medo do que vivi e certo de que tudo aquilo me deixara mais forte e capaz de enfrentar novos desafios. Se havia dúvidas se eu realmente precisava estar ali, a resposta era um retumbante sim. Toda estrutura que se amplia precisa de reforços e aquele meu crescimento se apoiava em alicerces profundos, que eu mesmo tinha cavado. 8h38 da manhã, 31 graus, saindo da Torre Aristóteles. Hoje a pernada é curta. Vamos só até Igapóaçu, uns 70 km daqui. Daria fácil para ir até Manaus, que depois de Igapóaçu são 200 km até Manaus. Um trecho muito pequeno de terra e depois já é asfalto. Mas a gente tem nosso cronograma, vamos tirar o dia hoje para fotos, para filmagens. Então, sem pressa. Torre Aristóteles. Torre Aristóteles. Rapaz, quando eu entrei nessa torre aqui, em 2013, eu estava no pó da rabiola. Mortão. Sabe o que é mortão? Foram 7 horas, não me recordo mais, mas foi muito tempo para fazer esse trecho agora. Muita ponte podre. Você não via a estrada desse jeito. Não via. Ela tinha no máximo, no máximo a largura da ponte. Quando tinha a largura da ponte. Às vezes mais parecia uma picada de mato. A selva vinha aqui, ó. E aqui. Deixa eu pôr umas imagens para vocês aí. E compara com isso daqui. Foi lenha. Foi muita lenha. Foi difícil para mim, foi difícil para a Helda. Ela estava doente, a gente não sabia. O bichinho é forte, hein? Minha parceraça. Amo demais. Pessoal passa na ponte. Antes a Helda tinha que descer. Ver qual tábua estava podre. Qual lado dava para descer. Porque não tinha final, às vezes, do lado da ponte. Ela passava a pé e eu passava de moto bem devagarinho. A moto estalando a madeira. A ponte balançando. Na volta eu vou contar de novo. Mas em 2013 eu contabilizei 146 pontes. Vamos ver se eu contei certo ou se eu estava azureta. Grande chance de eu estar azureta. A água acabou em um dia. A gente foi bebendo água de garapé. Se desce bicho, a gente cuidava em São Paulo. Deu nada, não. Eu sempre escolhi a igarapé mais... Mais movimentado, de água corrida. O que não... Não te salva de nenhuma... Bactéria, né? De nenhum verme. Mas... Acho que era melhor do que água parada. Deu certo. Olha que delícia isso. Vambora. Olha o almoçã em Gapaçu. Olha o almoçã em Gataçu. Olha o almoçã em Gapaçu. Passamos agora para essa pousadinha aqui no meio da BR, tem um cara ali com uma AGS também. Não é todo dia que você vê um AGS aqui, né não? Bom dia! Tranquilo, prazer Guga, tudo bom? Prazer Guga! O colega aqui tá no avesso, caiu e agora tá ajeitando... Bom dia, bom dia, bom dia! Parou aqui pra esperar o colega, ele tá ajeitando... Diz que tá liso pra lá! Pra onde? Pra frente? A gente pegou uns três atoleiros, compramos dois... Dois é nosso já! Se você for lá, caiu e vai ter que pagar o IPTU do ano aí! Muito liso, né cara? Depois dos catarinos tá embaçado... Tá muito buraco! Não, mas o caminhoneiro falou que em setenta quilômetros ele faz em onze horas... Mas a gente, é buraco com lama? Não, buraco! Ah, então é só... Aqui tu vai ver que vai ser uma tremedeira do c... Depois já ficando mais feio... Aí depois... Aqui já tá no final! É, não! A gente dormiu aqui na... Na torre... Dormimos na torre onde? De onde pra onde? É! É ali na Aristóteles! Na torre Aristóteles! É mesmo! É a segunda vez que eu faço esse trem aqui! É! Vocês tão indo pra onde? De Porto! A gente vai fazer um bate-bota em Porto Velho! Porto Velho? Manaus, Porto Velho? Não vai bater revisão! Vai repregar as coisas pregadas! Minha tremedeira da p... A gente vai pra Manaus... Volta pra Maitá... Aí pega de Maitá pra Cabedelo! Transamazônica todinha! Acho que o Marcos fez, né? Ele vai... Ele vai... Ele vai pegar o viagem... Uh! 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 I've been deep down, stuck in the gutter I've been off the grid for days I've been lost just trying to forget her But I wake up and nothing's changed I've been gone down, lost in the letters Trying to get back into place I've been losing ground in the lost and found Cause I let it slip away Can't remember what I thought I wanted Now it all has gone to waste And this freedom just left me haunted And all my reasons start to fade Cause I thought it wasn't worth it Yeah, I thought it was too late I was so burned out trying to ease my mind Like there was nothing left to save I'll say it now Ooh! 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 I can't sleep by Ooh! 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 I'm trying to get away But I can't find the last scattered pieces of my heart Ooh! 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 Será que eu vou por aqui? Não, acho que eu vou por aqui. Essa laminha aqui, rapaz, é tão lisinha. O caminhão está na melhor parte da pista. Olha só, Igapó Assum, o tamanho que está, antes era micro, era praticamente a pousada da dona mocinha, nada mais, e olha só como é que está isso aqui, temos restaurante aqui. Só deixar solto. Fechou. Chegamos em Igapó Açú. Isso aqui mudou demais, cara. Aquela pista toda ali, que a gente viu, não existia. Era só uma passagem aqui, assim, ó. A floresta vinha inteirinha ali. Aquilo lá não existia. Não tinha aquele asfalto ali. Ele estava coberto de terra e floresta. E asfalto? É. Aquilo lá, né? Aquilo lá. Vai acabar essa comunidade aqui. Não acredito. Ou vai se estender pra lá, no caso. Assim? Entendeu? Ah, tá. Porque devido à construção da ponte. Ah, isso aqui tudo vai virar ponte. Isso. Aí eles vieram e perguntaram se a gente era, por favor, era contra o desenvolvimento da BR, né? Eu falei que não. Eu nunca fui contra. É o contrário. Eu luto junto com o povo. Quantos anos você está aqui já? Já há 37 anos. Nossa. Você imagina isso aqui há 37 anos atrás? E aí ele foi e disse, não, é porque é o seguinte, nós vamos mandar o povo de uma empresa para vir medir as casas. Até porque eu dou razão, porque nós estamos na área do Deliche. É, tem que respeitar os 40 metros, né? Hoje é 50 metros. 50 metros. 50 metros. E aí deu 50 metros na parede. Na parede. Aqui, nessa daqui? É. Nessa parede. Deu 50 metros certinho. Do eixo da BR. Dos dois lados. Dos dois lados. Se bem que quando eu passei aqui em 2003, aquele lado não existia, tá? Em 2003 era só a senhora e, se eu não me engano, acho que aquela construção que é da escola ali. Eu fiz isso. E aí, eles já mediram todas as casas, já tá tudo enumerado, eu digo, por causa que a hora que precisar, ele tinha que te retirar. Mas quando que o Deliche vai começar essa obra? Olha, eu não sei. Tem de promessa, a senhora já tá cansada, né? Não, eu digo que eu tenho bairro de político. Você vota de político, promete tudo que não pode fazer. Nada, uma mocinha, só se for pra cá. Não, é aqui mesmo. Aqui no Amazonas é cheio disso. Porque ele chega, eu disse, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. Na época do voto. Ele não faz nada. Nem vai olhar mais pra comunidade. Olha aqui, a gente vota do Castanho, a gente lá não tem vez, nem vota pra nada. Porque eu não sou revoltada, porque é um disso. Aqui não é colégio eleitoral, né? Não, a gente não tem. Quanto tempo demora? Vai ser? É. Dois meses. Dois meses? E onde vocês recordam os olhos? Na praia. Aqui? É. Subindo ali, tem muita praia, tem muita praia. Aí a gente recorre na praia, na praia, na praia, na praia, na praia, na praia. Ah, trouxe. Aqui tem dois, três, quatro, cinco, aqueles seis. Esse é o perdido. É. Olha lá. Não tem dois perdidos. Qual é a profundidade pra enterrar eles? Não, acho que eu não sei quanto. Esse aqui é assim. Tá, uns 20 centímetros. É. Porque tocava um pouco, né? Até chegar aqui, ele faz tipo uma botinha com a ponta dos dedos assim. É como a bichinha faz na natureza, né? Aham. A Tertaruga Tracajá. Tracajá é o nome dessa tartaruga? É, Tracajá. Aqui é Tracajá. E o Bruno tem um aqui. Aham. Aqui, ó. Olha só, gente. Olha só, gente. Olha lá, ó. Os bichinhos espertavam, eu ia abrir um buraco ali, eles pavaram, entendeu? Olha aqui, ó. Foi na invernada. Como é que eles conseguem respirar, né? Não sei. Que legal. Vocês foram surteados. Olha só. Manelada. Vai ter sopa hoje de tartaruga? Que maldade. Tá com receita? Tá com receita. Por quanto tempo ele vai pra água? Por quanto tempo ele vai pra água? Vai ter sopa. Olha só. Ó. Tá com receita. Tá com receita? Tá com receita? Tá com receita? Tá com receita? Tô? Tá com receita? Tô? 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 Guaraná Antarctica, da dona Ana, funciona qualquer tipo de moto, qualquer ano, não é só Guaraná Antarctica, mas a Coca-Cola da dona Ana, só a Trife, só a Trife aceita, a Coca só a Trife, agora a Guaraná vai em BMW, vai em Ducati, mas essa daqui é a original da dona Ana. Aqui, cinco litrinhos, para chegar no careiro. Bomba aqui é milimétrica, não tem adulteramento. Um litro, um litro, dois litros, um litro. Ô Mira, eu não quero te abusar, pega um copinho de água só para jogar aqui, que pingou um pouquinho aqui. Olha que um litro, um litro, dois litros, dois litros. Quantos anos de igapó açuda, Ana Ana? Eu, bom, eu vim para cá, eu tinha 12 anos, depois eu saí daqui para morar em Porto Velho, morei mais de 35 anos lá, tem 3 anos que eu voltei para cá. 3 anos? Sim. Eu passei aqui em 2013. Eu ainda não tinha bom. Estava bem diferente aqui hoje. Fiquei no final de 2016. Foi em 2014 que eles abriram mais a pista. Foi em 2015. Quando eu passei aqui, só tinha a dona mocinha desse lado aqui. É, porque sempre teve isso aqui. É. Desde... Sempre teve isso aqui, mas começou a ser nosso. Eu vim em 2009. Você era a irmã dela? É, porque esse aqui eu comprei esse aqui. Ah, é? Em que ano? Em 89. 89? Você está aqui desde 89? Não, há 3 anos. Ah, 3 anos. Eu voltei para cá há 3 anos, mas eu vim para cá, quando eu vim para morar aqui, eu tinha 12 anos. Só que nós não moramos aqui, mas nós estávamos lá no Antique. Agora eu comprei esse aqui em 89. Então, esse aqui foi 15 anos, nós vamos ver desde 89. Que legal. Calma, muita calma nessa hora. Não vai fechar o tanque primeiro, gente? Não, porque não vou jogar dentro. Eu sou retardado. Sei lá, você é meio esquisito. Ah, não precisa não. Não? Só a aguinha já batiza. Mas é a gasolina original da dona Ana. Guaraná Antártica. É verdade. Guaraná Antártica. Gente, obrigado. Obrigado a senhora, dona Ana. Daqui 4 dias a gente está de volta aqui. Quarta-feira a gente volta para cá. Vamos só tomar uma cerveja lá em Manaus e já volta.